Bom dia, Leste e Nordeste, Minas! Sobe o som, meu amigo! Alegria tá no ar! Chegando na hora boa, na hora sagrada, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balanço Geral! A partir de agora, Jequitão e Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio e uma faixinha da Zona da Mata, tá com a gente aqui, juntos, misturados e abençoados! Notícia atualizada em entretenimento, sim, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste, ó, escuta! Balanço Geral, com o Nicoledes Felício! Comigo mesmo, vem! 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 Sexta-feira é dia de dança! Daqui a pouco tem! Eu aqui e você aí, parceria que deu certo! Não me abandone, vem comigo! Pra mim, um dia normal! 19 de abril, ah, dia normal! Sexta-feira é um dia normal! Sexta-feira, um dia normal! Dia de trabalhar, dia tranquilo, de estudar, nada demais nesse dia! Dia normal! Sexta-feira, 19 de abril de 2024! É, eu tenho uma grande amiga fazendo aniversário hoje, Edi! Depois eu vou homenagear ela! Beijo, Edi! E o BG já está no ar! Tem imagens ao vivasso da câmera que fica instalada no prédio da TV Leste, mostrando a BR-116! E ao fundo, o que seria escrever pra mim aqui a PS-116? O que mais que está mostrando na imagem? Não, pra mim está escrito! Pico de Bituruna! Aquilo ali é Bituruna ou, diretor? Nossa, meu Deus, sumiu o pico da Bituruna! É, menino, quando está assim, porque... Deu uma chuvinha essa madrugada, né? Chuvinha, chuvão, né? E vai ficar assim, diretor? Vai ficar o dia todo assim? Ah, você... Você que está chegando agora, você não assusta não! A Bituruna está no mesmo lugar! Ela está ali atrás, não está, diretor? Tá! A Bituruna é pedra, não sai dali, não! Essa nuvem que vai sumir daí, ó! Ah, está tampando aí a Bituruna, nossa imagem bonita! É, o tempo está diferente que em Valadares! A gente olha ao redor, nuvens escuras! O DS foi embora, né? Está na Europa, está lá na Espanha, viu, diretor? É, estava em Portugal ontem, agora está na Espanha! Vamos estar rodando a Europa toda! É, ele sempre entendia de nuvem! O Bebiano só entende macarrão na chapa, então não vou perguntar sobre nuvem, né? Nessas casas que estão aparecendo... Nessas casas que estão aparecendo aí na imagem, Bebiano, tem macarrão nessa hora, será? Tem, 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 tem! Isso ele entende! A temperatura pode chegar a 31 graus! Umidade relativa do ar! Variante 62! E 81% beba água, mantenha-se hidratado, coloque uma jaqueta jeans que está fazendo frio! Não? Oh, eu achei que estava! Vem comigo porque tem informação no ar! Aí o balaio está cheio, ó!